Fala nação azul! Tudo tranquilo com você? Vou trazer as informações no dia de hoje do nosso amado Cabuloso, mas antes quero agradecer aos inscritos do canal, vamos juntos fazer a maior comunidade do Cruzeiro no YouTube e assim que chegarmos a mil inscritos pretendo sortear um manto do Celeste para você. O que achou da ideia? Muito legal, não é mesmo? Então aproveita e se ainda não é inscrito já se inscreve, é a sua oportunidade de ter um manto oficial do Cabuloso. Agora vamos em formação, já falei demais. Titular de Paulo Pesolano na campanha que devolveu o Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro não deve seguir na toca da raposa em 2023. Para manter o jogador no elenco através de uma compra, o Clube Celeste teria que desembolsar cerca de 6 milhões de reais, o que não deve acontecer. O atleta tem os direitos federativos vinculados ao Guarani e está cedido por empréstimo até o fim da atual temporada. De acordo com a apuração da Itatiaia, em parceria com o jornalista Lucas Rossafa, a opção mais provável para o futuro de Matheus Bidu neste momento é o retorno ao bugre para a disputa do Campeonato Paulista em 2023. Peça importante no esquema de Paulo Pesolano, Bidu disputou 26 partidas até este momento na Série B. Ele marcou um gol e distribuiu duas assistências no torneio. E aí, torcedor, acha que Matheus Bidu fará falta ao Cruzeiro em 2023, sim ou não? Até o próximo vídeo e continuem se inscrevendo para aumentarmos nossa comunidade cruzeirense no YouTube.